Nesta semana eu trouxe alguns porquês. Você conhecerá algumas respostas. Ontem falamos sobre Santa Catarina de Siena porque foi dominicana. Alguns perguntaram porque foi terciária dominicana e não religiosa, enclaustrada dentro de uma vida no mosteiro. Hoje eu responderei. Por que São Jerônimo normalmente é representado com um leão? Por que tem um leão do lado dele? É um símbolo sobrenatural, força de alma? Ou então pode ter sido alguma outra coisa. Não perca essa história. É muito pitoresca, mas também trará novos ensinamentos a você. Vamos ao nosso gregoriano aqui no programa Caminhando com os Santos. Eu sou o padre D'Artagnan dos Arautos do Evangelho. Estamos na TV Arautos. Depois do nosso gregoriano saberemos de onde apareceu esse grande leão. Ave Maria Stella D'Artagnan dos Arautos do Evangelho. Amém. Diz cumuloso Realmente é uma curiosidade saber por que São Jerônimo é representado junto a um leão. Se pegamos pinturas das igrejas, quadros antigos, coisas de outras épocas, nós encontramos São Jerônimo e um leão. De onde vem esse leão? São Marcos também é representado com o leão. Mas o motivo de São Marcos ser representado com o leão, eu não vou contar hoje. Eu deixo para uma outra ocasião, porque é outro santo e é outra história. Mas não percam, se Deus quiser eu conto nessa semana. Em concreto, por que que ele, São Jerônimo, é representado com o leão? Porque em uma ocasião, São Jerônimo estava rezando, estava em oração e viu um leão, um leão mesmo enorme, próximo a ele. E tomou um susto, imagina aquele animal enorme, é o rei, digamos assim, da selva, como dizem, o leão. Entretanto, é um animal feroz e muito perigoso. São Jerônimo aproximou-se do leão por quê? Porque se dá conta que o leão não estava se preparando para atacá-lo, mas o leão estava aflito. Aquele bicho enorme, com a juba mostrando tanta fortaleza, estava aflito. E o leão chorava e tentava tirar uma coisa da pata e batia no chão e batia e mexia. E o leão aflito e chorando. E vai lá o santo tentar consolar o leão. Vai lá, São Jerônimo, se aproxima do leão. Olha, é muita coragem, hein? É muita coragem. Se aproxima do leão, olha para o leão e o leão aflito, mexendo na pata. E o leão não fez nada com São Jerônimo. São Jerônimo pegou a pata do leão com as mãos. E o leão soltou a pata, deixou São Jerônimo mexer na pata dele. E São Jerônimo percebeu que o leão estava aflito porque tinha alguma coisa na pata do leão. E quando ele mexeu... O que que tinha na pata do leão? Eu vou dizer hoje. Se for deixar para dizer outro dia, vão... Os comentários que eu vou colocar no vídeo. Estão fazendo poucos comentários no nosso vídeo, hein? Tem que voltar a colocar mais comentários. Se Deus quiser, o padre vai responder com mais frequência. Prometo, vamos lá. Eu tenho acompanhado os comentários, mas às vezes não respondo, mas vou responder com mais frequência. Coloquem hoje o seu comentário sobre a pata do leão, sobre São Jerônimo. Ou pedido de oração que quiserem, coloquem porque o padre está acompanhando. Mas enfim, aqui a pata do leão, o que havia? Havia um espinho. Pobre do leão, que era tão forte, encontrou um espinho no caminho e se cravou esse espinho na pata do leão. E isso atrapalhou a mais não poder o leão. O leão que parecia forte perdeu a força. São Jerônimo foi e tirou o espinho da pata do leão. E o leão ficou tranquilíssimo, porque a dor foi toda embora. E sabe o que aconteceu? O leão ficou amigo de São Jerônimo. O leão ficou amigo de São Jerônimo. Veja que nós, às vezes, que achamos que somos fortes como o leão, que podemos tudo, às vezes Deus permite certas debilidades para que nossa força desmonte. É necessário que chegue um São Jerônimo, que chegue alguém que nos dê um conselho, que nos ajude e que nos mostre que nós somos fracos. Quando essa pessoa nos ajuda e tira o espinho dessa pata de leão que nós temos em nós, quando isso acontece, nós devemos ser agradecidos. Agradecidos porque alguém nos fez o bem e nos conduziu a Deus. Portanto, a gratidão é uma virtude que nós devemos praticar e praticar sempre. O leão ficou tão contente com São Jerônimo que ele ficou amigo de São Jerônimo. E o leão começou a acompanhar São Jerônimo. Onde ele ia, o leão ia atrás. Claro que quando o São Jerônimo, às vezes, chegava no local que havia outras pessoas e vinha o leão do lado dele, as pessoas se afastavam. Mas São Jerônimo tranquilo continuava levando o seu grande companheiro, o seu leão. Guardem esse fato. É muito pitoresco. Entretanto, quando o espinho entrar na pata de leão que você tem, se recorde, pode ser que sozinho você não consiga tirar. Peça ajuda. Deus sempre manda São Jerônimo em nosso caminho. É um amigo, é uma amizade qualquer, é uma palavra de alguém, um sacerdote que nos ajuda. Procurem esse São Jerônimo. Deus, apesar de nós estarmos num mundo tão conturbado, tão caótico, virado de perna para o ar, tranquilidade. Deus tem sim. Muitos São Jerônimos nesse mundo. É necessário saber procurá-los e, por fim, encontrá-los. Eles nos ajudarão a tirar o espinho da pata que nós temos em nós, desse leão, muitas vezes, de orgulho, que, de vez em quando, tem que ficar mansinho, estender a pata e pedir ajuda. Peça ajuda. Deus ajudará. Vou dar agora a minha bênção. E não perca, nós estamos aqui na terça-feira. Nessa semana, nós estamos tendo a série de programas ao vivo com o padre Tiago Geraldo sobre as profecias. Quem perdeu ontem, segunda-feira, dá para assistir ainda. Segunda, quarta e sexta. Não percam. E, além disso, se inscrevam aí para participar. Se vocês procuram um vídeo que está em destaque na TV Arautos, você pode se inscrever aí para receber textos de profecias que ele, inclusive, entregará para aqueles que estão participando desses dias de profecias e últimos tempos. Que Nossa Senhora proteja, me alonguei um pouquinho, envio agora a minha bênção. Você sabe, hoje eu rezarei por você. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.